Isso é enormidade. Você estava falando que tem uma convergência criminosa, foi esse termo que usou? Sim. Então, essa convergência criminosa num... Vamos lá, você falou, não me venha me dizer que não tem jeito. Essa convergência criminosa... Pode ser vencida. Ela vai e ela vai lutar com todas as forças para que não seja. Sim. Né? Sim. E aí significa que... Eu imagino que também significa que... Quando esse trabalho contra o desmatamento está sendo feito, um trabalho contra tráfico de drogas precisa ser feito ao mesmo tempo. Lógico. Não pode parar. Sem sobra de dúvida. E porra, você fala... Com esse lance de tudo tem jeito? É... Um parênteses. Não tem jeito. Com a legislação do jeito que está hoje, não tem jeito de tráfico de drogas. Claro que tem jeito. Tem nada, pô. Eu tenho várias ideias sobre isso. A primeira é a legalização das drogas. Não, peraí, peraí. Você deve estar querendo dizer... Não, não, não. Calma. Espera um pouquinho pra aí. Você deve estar querendo dizer legalização da maconha. O que é diferente da legalização das drogas. Não, eu quero dizer exatamente a legalização das drogas. Você é bom da legalização, por exemplo, da heroína? O cara ir no mercado e comprar heroína? Sou, sou. Não, então... Aí não dá. Tudo bem. Eu também acho que não dá, tá? Não dá. Eu também acho que a gente não está preparado. Eu também acho. Eu acho que pra qualquer droga é o seguinte. Nós temos que tirar da equação o viés ideológico, religioso, moral, boa. Entendeu? Chama uma comissão de notáveis no assunto que vão fazer um diagnóstico isento de quanto se gasta, de quais os danos, de quanto se ganha e quanto se perde. E a sociedade decide com base em dados verdadeiros e isentos. Acho maravilhoso. Entendeu? É assim que tem que ser. Eu acredito nisso. E mesmo que a gente chegue a uma conclusão que vai manter proibido, não tem nem o debate. Então, pra mim, essa é a pior parte, tá? Apesar de, eu também já falei isso algumas vezes, eu sou, do ponto de vista moral, tá? Assim, levando em consideração o que eu acredito na minha vida, que tem muito a ver com liberdade, não sei o quê, eu sou a favor da legalização das drogas, tá? Mas, mas, eu não acho que a gente está evoluindo o suficiente como sociedade pra esse ponto, tá? Eu acho mesmo. Eu acho que a gente podia começar... Vamos lá, hoje, é possível que a gente faça um plebiscito e a gente não consiga nem liberar maconha, baseado nesse plebiscito. Mas, mas, eu acho que esse é o melhor caminho pra atrapalhar o tráfico de drogas. Sim, mas quando... Mas aí também não adiantaria nada se a gente meter esse imposto pra caralho. Não, mas eu tenho várias nuances. Quando a gente resolve viver em sociedade, e aí eu uso um exemplo de um amigo meu que é engenheiro, aeronáutico, que ele fala assim, você nunca resolve um problema. Você sempre transforma um problema grande num problema um pouco menor. E é isso que a gente tem que fazer esse cálculo. Eu concordo. A liberação vai transformar num problema maior ou um problema menor. E isso, é preciso que... esse cálculo é muito sério. É muito sério. E ele precisa ser feito por pessoas que conheçam do assunto, sob o ponto de vista médico. Como que isso afeta um adolescente? Como isso afeta um... Mas, seja qual for o resultado, Quando a gente está em sociedade, nós devemos seguir as leis. Eu concordo. Eu, por exemplo, gosto de cerveja. Mas se amanhã sai uma lei proibindo cerveja, eu vou ficar muito... Cara, eu vou ficar puto, mas vou parar de ter cerveja. Tá entendendo? Cara, porque se cada um seguir só a parte da lei que acha legal... Na regra de... Quer ver um negócio que, assim, é chato. Quer ver uma coisa que é chato pra caramba. Exato. Quer ver um negócio que é chato pra caramba. Mas que eu sou totalmente a favor. Lei seca. Cara, lei seca. A nossa geração pegou a transição. A minha, né? Mais velho pra você. Não, tá. Mas eu também peguei. Entendeu? Mas eu sou defensor ferrendo a lei seca. E a lei seca, ela exemplifica o que eu... Mas sabe que eu também sou? É. Também sou. Tanto que quando eu vou a lugares... Essa semana... Semana passada eu tava num evento de um amigo. Tava num evento do Reinaldo Azevedo. E aí... Era um restaurante. Eu acho que era um restaurante. Mas era um evento num lugar legal e tal. Os caras tavam servindo ali uma bebida, não sei o quê. E 100% das vezes... Pode perguntar pros meus amigos. Aqui, ó. Tô tomando uma paradinha aqui. Mas quando eu tô dirigindo, eu não bebo, não. Porque eu sei que, porra, eu vou me matar. Vou matar alguém. Eu vou correr esse risco. Eu não quero correr. Exato. Então, eu sou a favor... Eu sou a favor da lei seca. Porque... Não porque eu acho que o Estado tem que interferir em como o... O... A pessoa se porta. Mas... É... Eu acho que quando a gente coloca em risco outras vidas... Exatamente. Mas aí... Mas aí, por exemplo, quando eu falo que eu sou a favor da legalização das drogas... Eu não tô falando de uma... De porra louquice. Eu tô falando assim... Vamos fazer de uma maneira que a gente consiga controlar o máximo possível. Claro que não é possível controlar 100%. Porque, pô... Com 14 anos de idade, eu tomava uma cervejinha lá. E não pode. Né? Eu tomava. E foda-se. Né? E assim... Como é que a gente faz isso da melhor maneira possível? Como já acontece em outros países e tudo mais e tal. Mesmo que a gente comece pela maconha. A gente tem tantos lugares aí que implementaram essa parada... Que, pô... Assim... Pro bem ou pro mal, a gente já tem dados. Então, vamos pelo menos debater. Exato. Concordo. Concordo. E eu acho que a guerra de drogas como ela é feita hoje... Ela não tá sendo bem sucedida. Pô, ela tá enxugando o gelo. Aquele que tu adora, né? E se a gente faz as mesmas coisas, esperando resultados diferentes... E a gente tá fazendo isso há mó tempão. É preciso... Mas é preciso um diálogo honesto. É preciso que seja ciência. Não pode entrar maluquice no meio de uma decisão séria como essa. Sim. E isso tem que passar. Se for pra descriminalizar, que passe que tem que existir uma lei. Sim. Sim mesmo. Isso é ali, ponto. Afinal, eu tive sociedade. Exatamente. Exatamente. Bom, fecha esses parênteses. A gente tava falando sobre... Tudo tem jeito. Quando você falou isso, pela primeira vez ficou na minha cabeça. Eu falei, tá. Vamos ver o que ele acha sobre esse assunto. Mas, assim... E aí, com essa convergência criminosa, o trabalho acaba se... Você não dá pra, sei lá, combater isso de forma isolada. Não. Não. Tô falando de combater a madeira ilegal de forma isolada. O que que acontece? O crime... Tem uma ciência que estuda o crime. O crime é um fenômeno social. Então, assim... É importante que o policial saiba a sociologia. A gente se foca muito no fenômeno aqui, mas esquece de olhar. Por que aquilo tá acontecendo? Então, segundo a criminologia, uma das causas do crime é a ausência de guardião. A ausência de guardião. O guardião não precisa ser um policial. Pode ser um satélite, pode ser uma câmera de segurança. Mas, quando a sociedade tem a percepção de que o Estado está ali tomando conta, existe uma redução de criminalidade. E o contrário, quando se percebe que o Estado não tá... está ausente... Absolutamente ineficaz, nesse sentido. E a Amazônia, naquela imensidão, é um prazo... É absolutamente ineficaz em quase qualquer sentido, mas vai lá. Mas hoje, nós temos até... Mas é ineficaz, mas não precisa... Esse síndico tá mostrando que, pelo menos, no combate ao desmatamento, não precisamos ser. Nós podemos fazer diferente. Aliás, nós podemos fazer diferente em qualquer coisa. Sim, podemos. Quer ver um exemplo de sucesso? A gente tá falando assim, o Estado brasileiro não funciona. Não é bem assim, não. Nós já tivemos casos no Brasil de sucesso. Então, fala pra mim aí, servidor do Estado brasileiro. Fácil, fácil. Fácil. Tabagismo. Talvez, há 20 anos atrás, a maioria aqui nessa sala, ou pelo menos, uns 20% estaria fumando. Cigarro. É, tamo nessa. Ali, ó. Deixa eu ver se tabaco é, inclusive. Não, me faça isso. Duralex, Sedlex. Não, é tabaco, pô. Graças a Deus. Eu não fumo, não. Eu sou a favor das drogas, mas eu não uso, não. Só essa aqui. Legal, legal. E se considerar a nicotina, a nicotina também. Marco, continua, vai. Mas, assim, o lance do tabagismo... Funcionou. Tem um aspecto que, na minha opinião, favorece o tráfico da parada, que é trazer do Paraguai, trazendo não sei o quê, porque são os altos impostos. E tem uma parada que, na minha opinião, funciona muito melhor do que isso, que é a educação, pô. Claro, mas o que funcionou foi a educação. Eu acho o seguinte, Igor. Qual o maior valor em um Estado democrático de direitos? Educação. Não. A educação é um meio para se alcançar. É a vida humana. Tudo que o Estado faz, todas as instituições, devem ser direcionadas para quê? Para salvaguardar a vida humana. Esse é o maior valor, depois a liberdade. E por aí vai. E para isso... É a mesma coisa uma coisa e outra. Não diria a mesma coisa, mas elas têm uma proximidade muito grande. Tá. Agora, como a gente alcança isso? Com a educação, com a polícia. A polícia se joga muito no colo da polícia. É engraçado que querem que a polícia resolva tudo. E eu acho a polícia... Eu encontrei pessoas inteligentíssimas na polícia. Uma coisa assim... Sabe? Pessoas sensacionais. Tanto nas polícias militares... A PM do Rio também? Também. Também. Muita gente séria, muita gente correta. Ah, tu vai defender porque tem uns amigos aqui ao lado. Não, tem mesmo. Tem mesmo. Tem TPM. Sei que é um cara corretíssimo. Entendeu? Também sabe que é uma raridade. Olha... O problema, cara... Tem em todas as instituições. Tá? Agora... É... A gente... Ah, nunca te pararam no conizinho na rua? Claro que já, pô. Eu já perdi... Eu já perdi um pacote de house. Olha só. Olha só. Olha só. É... O policial vem de onde? Vem de Marte? Não, ele vem da sociedade. Pô, é isso aí. O Congresso Nacional pode ter todos os defeitos do mundo. Mas eles são um retrato, um reflexo do Brasil, cara. A polícia que nós temos é a polícia que nós somos. Os nossos valores estão... É lógico, o policial sai dessa sociedade. Ele vai ser o quê? Igual a sociedade. Ele saiu, pô. Até o percentual. Aí a gente me pergunta assim... Ah, tem muita gente de esquerda e de direita na polícia. Tem no mesmo grau que tem na sociedade de geral. Não saiu ninguém de outro planeta. Agora, quanto se investe para o treinamento de um policial? Eu vi uma vez, muito tempo atrás... Eu fiz uma pós-graduação em gestão de segurança pública. Um colega apresentou quanto se gastava em cada instituição, sabe? Da perseguição penal, que é o Judiciário, o MP. E eu lembro assim... Proporcionalmente, se gastava muito pouco no treinamento de um policial militar. Ainda é pouco, vai? Ainda é! Eu sei, eu estou falando isso aqui, mas claro que ainda é. Então assim... Não tem milagre. Você quer uma boa polícia? Você tem que treinar o cara. É, eu tenho um grande amigo, cara, que também é PM. E, cara... É que ele já tinha sido fuzileiro naval, né? Então ele já fazia uma ideia do que era ser militar. Mas, porra, ele foi para a rua com dois meses, acho que três meses de treinamento. Isso é um absurdo! Como é que tu arma um cara desse? Olha, na Polícia Federal também eu fui para a rua com três meses. Mas assim, eu te garanto que eu não aguentava mais dar tiro na academia. É. E eu gosto do ato de atirar. Eu gosto. Mas assim, a gente treinava muito. Então assim, dá para fazer. É claro que a maturação, a experiência... Isso aí é você não deixar ele... Quando ele chegar para tomar... Porque você também não pode ensinar tudo para o sujeito na academia. Porque senão ele faz academia e depois sai e você ensinou todas as cartas que você tem na manga. Você treinou um cara que não vai ficar na polícia. Você está entendendo? É verdade. Você não pode ensinar tudo. Você ensina o básico. E ele vai... E na vocação dele você vai vendo. Esse cara aqui é mais para a inteligência. Esse aqui é mais operacional. Então tem essa... Bom, eu vou repensar isso que eu acabei de falar então. Entendeu? Mas assim, mesmo assim se gasta muito pouco. Mesmo nesse treinamento básico se gasta muito pouco. E também é a gradação. É o equipamento que se dá a ele. Olha, e eu acho, cara, que... Eu conheço casos terríveis nas polícias. Mas também casos de heroísmo extremo. E o policial tem que decidir tudo. Já aconteceu comigo. Cara, você tem que decidir muita coisa em muito pouco tempo. Sabe? Numa situação de... De estresse. De você estar na ocorrência, né? É, na ocorrência. Negócio sério. Só quem passou sabe. A boca seca. Coração... É... Então é um ser humano que está ali, que deixa o filho em casa, deixa a família. Porra. Então é um ser humano que está ali. Então é um ser humano que está ali. E aí...